Boa tarde, esse é o debate do Festival de Cinema de Gramado. A TVE fez uma parceria com o festival e está recebendo aqui debates sobre a mostra competitiva de curtas metragens. Ontem nós tivemos o primeiro debate e hoje vamos ter o segundo. E amanhã e na quarta-feira teremos debates sobre os longa-metragens gaúchos que disputam o festival. Nos acompanhando durante todo esse período de debates está a Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul, representada hoje pelo seu presidente, o Daniel Fikes, que é jornalista e que vai mediar esse debate. Ontem a gente falou com diretores de 11 curtas, um debate super dinâmico em que a gente recebeu muita gente para falar da sua produção aqui, produção gaúcha. E hoje a gente fala com mais oito. Então, bem-vindo aqui novamente à nossa casa aqui, Daniel. Obrigado, Fernanda. Prazer estar aqui. Lembrando que esse debate, ele é parte ao vivo, parte aqui no estúdio, melhor dizendo, e parte virtual. Tudo ao vivo. Exatamente, é tudo ao vivo. Mas ele é parte virtual, porque para atender as normas de segurança, do distanciamento controlado, a gente então fala nas plataformas virtuais com os nossos convidados aí, com os diretores e diretoras, atrizes também, vocês vão acompanhar agora na sequência. E então estamos aqui no estúdio, Daniel, eu e a nossa equipe aqui, o restante da equipe da TV, mantendo aí as normas. Então vamos para esse debate, Daniel? Vamos, vamos, Fernanda. A gente vai falar nesse primeiro bloco de quatro filmes, que correspondem ao programa três. São quatro programas de curtas-metragens gaúchos, compondo essa tradicionalíssima amostra de curtas-metragens gaúchos do Festival de Gramado, que oferece um panorama bem significativo da produção gaúcha, isso é histórico do festival, a gente estava comentando antes, uma amostra que vem de muito tempo. E nesse ano está mostrando uma diversidade bem grande. O primeiro filme que a gente vai falar, inclusive, dá conta disso. É um filme chamado Fragmentos ao Vento, 1945, filme dirigido pelo Ulisses da Mota. A gente vai receber para conversar a atriz do filme, a protagonista do filme, que é a Paula Souza. A gente está vendo aí algumas imagens do filme. É um filme que se passa, ou que recria, um ambiente rural no interior do Rio Grande do Sul em 1945, ano do final da Segunda Guerra Mundial, o Brasil sob o governo de Getúlio Vargas. E há uma perseguição a imigrantes alemães, italianos e japoneses. O filme mostra essa perseguição. E a protagonista é uma mulher negra, que ela é a personagem analfabeta, não sabe ler, não sabe escrever, mas ela se comunica em alemão, ela fala alemão com o pessoal dessa pequena comunidade. Imagino que tenha sido um baita de um desafio para a Paula. Conta para a gente, Paula, como é que você chegaste nesse filme, como é que foi a parceria com o Ulisses, e, enfim, como é que foi falar alemão e interpretar essa produção de época. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Boa tarde. É, foi muito, foi, acho que o maior desafio que eu fiz até hoje na minha carreira. O Ulisses, quando me chamou, ele já foi logo dizendo que teria que ser uma mulher que falasse alemão. E aí, eu, foi aquela, aqueles segundos rápidos, assim, sim ou não, né? Mas foi incrível, porque três meses antes a gente começou a preparação, o Ulisses disponibilizou uma professora de alemão para nós, que não só para mim, né, porque tem outras equipes que também falam alemão. E essa professora vinha a ser a Heidi, que é a mãe da Úrsula Colichol, que faz a Elsa no filme. Então, foi muito tranquilo, assim. Eu senti bastante medo, eu fiquei bastante apreensiva, mas, ao mesmo tempo, eu fui ficando segura ao longo, com o passar dos dias, assim, e fazendo as aulas. A gente fazia pelo menos uma vez por semana. Então, foi ficando tranquila, eu fui ficando mais segura. Sim, esse tema da imigração, assim, é um filme de época que se passa tantas décadas atrás, mas acho que toca num assunto bem interessante para a gente pensar hoje, né? Imigração, convivência entre diferentes. Isso estava presente na produção? Como é que foi desde a concepção? Não sei até desde que ponto você participaste do projeto. Esse roteiro, na verdade, assim, ele é parte de uma trilogia que o Ulisses está escrevendo, e ele vai se transformar num longa, né? Ele é a primeira parte, digamos, a primeira parte que é promocional, vai promover as outras partes. E, assim, o roteiro já estava pronto quando eu cheguei até ele, né? Na verdade, o que o Ulisses faz, que é uma coisa muito bacana, ele dá liberdade de a gente poder mudar alguma coisa, opinar, e principalmente na questão que ele é um homem branco dirigindo uma mulher negra. Então, claro que algumas coisas ele me perguntava se estava correto, se não era ofensivo, enfim. E aí eu fui dando as minhas opiniões, os meus pitafos, mas nada demais, assim, nem teve mudanças grandiosas, assim, não. Vocês tiveram algum tipo de preparação com preparador de elenco? É uma produção bem grande, bem complexa, dá para ver pelas imagens, inclusive a gente está vendo novamente. Teve algum tipo de preparação de elenco, ou foi basicamente ator e diretora essa convivência direta entre vocês? Não, teve preparação de elenco e, assim, por exemplo, para mim, que sou uma atriz, assim, eu sou extremamente do fazer, assim, eu não sou muito da teoria. Então, para mim, foi muito uma conversa muito direta com o diretor, mas a gente teve a preparação, todo o elenco, da Renata Stein, que é uma ótima, ela é atriz, ela é uma ótima preparadora de elenco, e ela ofereceu um trabalho, assim, muito bacana, principalmente ali nos momentos mais tensos, né? O filme tem bastante momentos difíceis e que a emoção tem que tomar conta mesmo. Então, a Renatinha fez esse trabalho incrível aí, que vocês viram o resultado. Tu falaste dos momentos tensos, eu lembrei de duas cenas, uma que aparece logo no início, o policial, e depois, mais para o final, tem também uma autoridade que fala com a tua personagem. A gente não vê o rosto desses personagens, das autoridades, do policial, que são os repressores, ou, enfim, as autoridades estabelecidas. Essa é uma decisão interessante de direção, assim. Faz alguma diferença no trabalho para o ator esse tipo de decisão? Para mim, fez bastante. Na verdade, quem fez aquelas vozes foi o Marcelo Krauchal, que é um ator incrível, que muitas pessoas já conhecem, porque ele trabalha bastante, né? E ele fez o quê? A voz da opressão no filme, né? E esse contraponto com a senhorinha, minha personagem, que é uma mulher que... A vida dela é pressão o tempo todo, né? Ainda mais em 1945. Se hoje uma mulher negra já é extremamente pressionada, imagina em 1945. Sim. Então, ele era esse contraponto da paz dela, de ela seguir a vida dela normal, ali, tranquila, uma camponesa, uma lavadeira. E, ao mesmo tempo, tinha aquela opressão dos policiais, depois, quando ela foi tentar a vida numa cidade um pouco maior. E aí ele já era o chefe ali, onde ela estava tentando emprego. Então, era a voz da opressão. Sim. Paula, muito obrigado pela tua participação. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela equipe. É um belo filme. Entre vários belos filmes, a gente está... Eu falei isso ontem e não custa repetir. A gente tem uma... Além de ser muito diverso esse panorama da produção, a gente tem muita qualidade. E isso é muito interessante. É, para mim, o que fica... O que se sobressai nessa amostra gaúcha é a qualidade dos trabalhos. A gente vai falar agora de um outro filme que é absolutamente diferente do Fragmentos ao Vento, que é o filme chamado Sopa Noir, que é uma animação da Beatriz Fontana, que está aí na tela para falar com a gente. E é uma... Vou definir assim, ver se tu concorda comigo, Beatriz. É uma sátira dos filmes noir. Noir é um gênero do suspense, lá dos anos 40, antigos, e que geralmente tem filmes em preto e branco. O teu filme, além de ser uma animação, ele aposta muito nas cores e ele é protagonizado por vegetais. Vegetais bem coloridos, inclusive. O personagem principal é um detetive, que é uma berinjela roxa, que investiga a morte do chuchu. Quer dizer, a gente tem aí o registro da sátira bem claro. Fala um pouco, assim, do teu contato com esse gênero, com essa perspectiva, e como é que resultou nesse filme. Bom, boa tarde a todos e a todas. Primeiro, eu só queria mandar um beijo para a minha equipe, para os meus dubladores maravilhosos. Então, sobre essa ideia do SOPA, eu gosto muito do gênero de filme noir, da década de 50, e eu gosto muito de toda a atmosfera que esses filmes têm e toda essa narrativa, assim, o thriller que os filmes têm. Mas eu também gosto muito, eu tenho muito o meu lado da comédia, o meu lado da animação, e eu queria, então, juntar esses dois lados que eu tenho e criar o SOPA no ar. Sim, sim. Foi um filme realizado no ambiente da Unicinos, eu vi que tem uma citação ao curso de realização visual, tu fizeste no curso o filme, é isso? Sim. No terceiro ano do curso, a gente faz, cada aluno faz um curso, né? Então, eu optei por fazer o meu curso de animação 3D, porque é uma coisa que eu quero trabalhar no futuro. Sim. É um, tu falaste agora, né? Animação 3D é um filme com, dá para ver bem claramente a técnica digital do filme, não tem exatamente animação, pelo menos que o espectador vê uma animação mais rústica. Como é que é esse processo de criar isso, para chegar a essa imagem que a gente vê na tela? Como é que foi o teu processo? Teve desenho, você trabalhou direto na tela, como é que foi isso? Então, esse processo que eu fiz de curta, foi, para mim, foi um grande aprendizado, porque eu não tinha nenhuma noção, assim, da técnica da animação 3D. Então, eu usei o software que eu usei, foi um software livre, então, muitas das coisas que eu aprendi, foi aprendendo ou na marra, ou aprendendo com vídeos do YouTube. E a técnica foi que a gente, primeiro a gente criou uma ideia de um animatique em 2D, como geralmente acontece em filmes. E daí, a partir de esboços, desenhos, e da questão dos personagens, eu criei os personagens da modelagem, os personagens em 3D, e fiz a animação tudo no mesmo software. Bacana. Quem é que são os dubladores? Conta um pouco para a gente, quem é que trabalhou contigo nesse projeto? Muitos dos dubladores são meus colegas, da Unicino. Primeiro, a gente fez a dublagem para o animatique, para ter uma noção de como se feria ou curta, mas a gente percebeu que precisava, realmente, precisava de dubladores profissionais para o detetive Berinjela, que é um personagem forte, e com as nossas vozes ficava muito infantil, ficava muito criança ainda, e também para a Dona Cenoura, que é a fêmea fatal do filme. Fêmea fatal. Então, a maioria dos dubladores ainda é... O dublador do detetive Berinjela é o Álvaro Rosa Costa, a dubladora da Dona Cenoura é a Silvia Duarte, e o resto são todos meus colegas. O dublador do Rucu é o Thiago Doshi, a dubladora dos Tomates é a Júlia Zopas, a dubladora do Batatinha é a Júlia Herte, o dublador do Maçã é o Guime, é uma galera que dublou. Legal, legal. Muito obrigado, foi um prazer conversar contigo, foi um prazer ver o filme. Parabéns pelo Sopa Noir, e boa sorte nos próximos projetos. E, Daniel, a gente está ainda no início, obrigada pela gente ouvir, mas sempre que a gente começa o debate, o pessoal fica se perguntando, tá, mas onde eu assisto os filmes? E aí a gente enfatiza, os filmes estão à disposição no streaming do Canal Brasil, então no Canal Brasil Play, dá pra ir lá conferir, então o pessoal já fica avisado que todos esses filmes dos quais a gente vem falando, desde ontem, e que a gente ainda vai falar por mais dois dias, então esses filmes estão à disposição no Canal Brasil Play, dá pra conferir lá, e te passo a palavra novamente. É uma bela oportunidade, a gente falou ontem sobre isso, em geral, ver os filmes do Festival de Gramado, a gente tem que estar em Gramado, isso é super restritivo agora, pelo menos uma coisa boa nessa pandemia, é que a gente tem esse acesso mais livre aos filmes. Bom, a gente falou há pouco com a Beatriz, do Sopa Noir, agora a gente vai falar com a Marcela Shield, que está aqui embaixo, e ela é a diretora do Corpo Mudo, que é o terceiro curta-metragem do Programa 3, que é um filme, um documentário bem forte, bem marcante, que reúne depoimentos de personagens que foram meninas ou jovens, adultos, que foram abusadas na infância. E o filme começa com um depoimento, uma narração em primeira pessoa, e fotos de criança, de uma pessoa contando, imagino que seja a tua dublagem, mas ela contando a sua experiência também. Eu queria saber como nasceu esse projeto e como foi trabalhar um tema tão duro, tão delicado, para ti e para as personagens, para as outras três personagens do filme. Oi, muito obrigada pela oportunidade de estar participando desse debate do Festival de Câmara de Gramada. Bom, sim, foi um tema bem difícil de trabalhar, foi mais difícil quando eu tomei a decisão, durante o projeto, de falar também da minha experiência. Inicialmente, na pesquisa, no pré-roteiro, eu não tinha me inserido na narrativa, mas, com a construção, com a proximidade com as personagens que se tornaram minhas amigas, eu senti que eu também tinha que falar da minha experiência. E, sim, foi um tema difícil, a gente teve o acompanhamento de uma psicóloga ao longo da pesquisa, e também ao longo do SET, até porque é um assunto que pode desencadear novos traumas, mas, eu acredito que foi bem positivo para todos nós falar, conversando durante, depois, com as meninas também. Elas também sentiram parecido comigo, porque acabou sendo algo que confortou, assim, todos nós, saber que tinha pessoas que sentiam como a gente e que a gente poderia estar ajudando outras mulheres nessa situação, a criar uma identificação. Sim. Que interessante isso que tu falas da dinâmica que vocês criaram, dinâmica, inclusive, imagino criativa, e a minha pergunta é nesse sentido, foi quão criativa foi essa dinâmica de vocês trocarem experiências para chegarem nesse resultado? Bom, eu que estava tocando o projeto, as meninas eu conheci na fase de pesquisa, eu conversei com outras, várias mulheres também, que também fizeram abuso sexual na infância, mas a gente foi vendo quais estavam mais à vontade, falassem isso de fato, quais tinham entendimento de quantas pessoas podiam ouvir, se realmente aquilo não ia criar um mal-estar para elas de nenhuma forma, e então quando a gente começou a gravar o meu processo de participar ativamente do Rio, de estar com a minha voz, de participar, foi depois, foi durante as edições que a gente tomou essa decisão, teve algumas mudanças então no projeto, o documentário permite um pouco mais essa liberdade de mudanças e não só criativa, mas eu acho que foi também no sentido de que aquelas mulheres estavam ali contando para mim a realidade delas e era o que eu compartilhava o que me motivou a começar esse projeto foi a minha experiência porque eu queria ajudar outras mulheres a falar sobre isso a perceber que elas não eram as únicas a ter vivido isso então depois da gravação eu decidi que eu também tinha que falar porque se outras mulheres estavam falando no meu projeto eu me senti na responsabilidade de também falar Sim Tu queres fazer alguma pergunta? Fernanda Ela mencionava todo o trabalho de conversa de uma espécie de uma construção coletiva a temática teve também um impacto na fotografia como é que você montou isso? porque geralmente quando a gente fala desses casos tem a preocupação também de não mostrar tanto o rosto das pessoas a gente vê ali que tem todo um clima denso por óbvio isso aparece também na fotografia me corrija se eu estiver errada e conta pra gente como é que foi esse trabalho que é técnico também e que traz esse impacto na narrativa que você está contando bom a gente quando sofre a mulher normalmente quando sofre situação de abuso ela se esconde como se nós tivéssemos que sentir vergonha como se nós não tivéssemos que nos expor e na verdade o pensamento que foi ao longo de todo o projeto construído junto com o psicólogo junto com as meninas que participaram era de que quem é uma coisa que a gente tem que trazer na reflexão enquanto sociedade quem tem que ter culpa quem tem que ter vergonha é quem faz isso com a gente e não nós então eu acredito que quando a gente não mostra o rosto ou continua nessa postura de não se revelar não falar sobre isso de uma forma mais próxima a gente está criando também esse distanciamento quando a gente está ali mostrando que somos pessoas somos mulheres reais e aproximando um pouco mais com a nossa identidade eu acredito encorajando outras mulheres a falar sobre isso e falar sobre o abuso sexual na infância é a única forma de tentar diminuir porque acontece muito eu conversei com muitas mulheres que passaram por isso na infância em diferentes faixas etárias então por ser algo tão silenciado tão omitido das nossas reflexões dos nossos discursos por ser algo tão delicado que as pessoas muitas vezes não querem ouvir acaba sendo mais frequente então foi por isso a nossa decisão na foto na arte e na construção do doc de mostrar o rosto das mulheres e isso ser o principal deixar elas falarem como elemento principal Marcela a gente está com o tempo preciso passar para o próximo filme mas só queria tirar uma dúvida do teu filme ele foi feito no ambiente da Unisq lá em Santa Cruz do Sul foi exercício de curso ou como é que foi isso? sim foi um meu projeto experimental é um dos projetos que a gente realiza para finalizar o curso eu estava finalizando o curso de jornalismo e foi produzido sim o projeto foi iniciado no ambiente acadêmico legal muito obrigado parabéns pelo filme parabéns pela coragem de abordar um tema tão delicado ainda mais na tua própria trajetória e eu vou passar agora para o Marco Arruda que está aqui na outra ponta da tela e que vai falar sobre o filme Magnética que é o teu filme né Marco que concorre nessa mostra gaúcha de curtas metragens é um filme uma animação experimental eu diria quase anárquica e traz até porque eu diria que a técnica mesmo ela é quase um tema do filme porque é uma mistura de técnicas a gente tem animação a gente tem projeções e eu não sei se eu vou dar uma sinopse correta não te acanha em me corrigir mas assim o filme ele é ele é anárquico mesmo ele começa com uma figura que tem os traços indígenas e ele vê algo que parece uma tempestade elétrica magnética e assim e a partir daí começa a correr várias coisas fala um pouco para a gente assim dessas dessas tuas opções enquanto a gente ainda está vendo algumas imagens que chegaram nesse filme bom um abraço para todo mundo e na verdade o que tu falou é bem próximo da realidade ele é uma ideia que eu queria desenvolver um trabalho que eu já estava fazendo na universidade curso de artes eu tinha um problema sério com essas regras essas convenções do cinema tem fórmulas então eu comecei por uma edição uma edição de pedaços de filmes antigos que eu gosto e a história surgindo ao longo dessa montagem meio que talvez vindo através do inconsciente não sei e surgiu essa história desse imperador que ele é feito de uma imagem eletrônica ele chega numa cidade onde tem personagens todos que são animados desenhos animados e tem de fato muito forte esse antagonismo entre o desenho e a imagem eletrônica isso é uma talvez seja o tema principal mas é realmente eu levei 10 anos para fazer esse filme então ele tem muitas coisas que surgiram assim que é muito difícil definir em uma sinopse ou uma ideia ele joga várias coisas interessantes faz pensar sobre várias coisas e tu falaste muito bem isso há pouco eu queria que tu falasse um pouquinho também da linguagem da linguagem verbal mesmo desse personagem principal ele fala algo que é indígena mas a gente identifica o português da onde veio parece que tem um alfabeto próprio o que é aquilo como é que foi criado aquilo bom essa é uma ideia uma das coisas que eu estava fazendo na universidade é que eu fazia cartazes de filmes com textos que não diziam nada e eu gostava muito talvez pela minha dificuldade de falar ou de não acreditar nas ideias eu gostava muito dessa imagem do texto como imagem então uma das formas de sedução desse personagem que é o o cara que chega o holograma ele joga imagens palavras sem explicação e os personagens como eu não queria o meu problema era com a linguagem verbal eu queria que os próprios personagens que são daquela cidade eles também falam um português que é incompreensível que não diz nada porque eu queria me comunicar de outra forma talvez é um filme realmente de experimento de linguagem mesmo então é é isso mesmo sim tem uma uma questão técnica que eu gostaria de te perguntar esse esse holograma que chega que dá a impressão de que tem uma filmagem ali de live action de atores de verdade e depois um trabalho de pós é isso mesmo você chegou a filmar atores e depois retrabalhar ali a imagem ou não tem nada de filmar atores tem só que como faz vários anos acho que faz uns oito anos que a gente gravou e tudo assim com amigos até esse personagem principal é o Rico Assoni que fez trabalho só por um almoço todo mundo amigo a gente fez se reuniu acho que foi no porão da empresa de um outro amigo nosso e deu tudo certo foi uma grande diversão ninguém ali era profissional eu fiz um um croma comprei um tecido verde numa loja e fiz um croma e depois o trabalho de juntar tudo o desenho com o vídeo isso foi uma trabalheira muito grande porque isso digamos em Hollywood isso tem muitas pessoas fazendo aqui a gente tem que se virar espero que o almoço tenha sido bom porque o trabalho foi muito legal valeu a pena parabéns pelo teu trabalho parabéns pelos quatro realizadores que a gente está aqui na verdade três realizadores e uma atriz que representam o terceiro programa dos quatro da Mostra Gaúcha obrigado pela presença de vocês nós vamos dar sequência ao debate né Fernanda e obrigada por terem topado esse formato que a gente enfatiza normalmente e o Daniel já tinha comentado essa amostra tradicional que normalmente acontecia lá em Gramado e aí a gente tem que se adaptar nesse contexto uma coisa que me chama atenção nesse debate é a participação importante das universidades desse espaço de formação para a gente ter essa produção então ao longo desses dois dias a gente tem visto profissionais bastante experientes e ao mesmo tempo também muita gente que está começando e o papel da universidade para dar esse pontapé inicial nessa produção nesse trabalho que é tão coletivo nessa década e meia mais ou menos que a gente tem curso superior de cinema no Rio Grande do Sul a gente viu muita coisa interessante surgir dentro desses cursos e não só nos cursos mas depois com os próprios profissionais formados nesses cursos eu acho que não é exagero a gente dizer que a gente tem um impacto muito grande na produção gaúcha como um todo a partir da chegada dos cursos não só cursos de cinema a Unisc por exemplo a Beatriz agora me atrapalhei aqui a Beatriz falou do curso de comunicação então dentro dentro do ambiente do curso de comunicação também se criou um filme tão interessante um documentário tão interessante quanto o que ela falou a gente que é da comunicação muitas vezes tem os colegas também fez filme a gente sempre tem algum colega que ou quer ser cineasta ou acaba no meio do curso decide que não quer saber mais do jornalismo não é? exatamente mas então tá gente muito obrigada por esse momento de conversa tão bacana que a gente lembra quem quiser então agora ver os curtas assistir aos curtas dessa mostra competitiva pode ir lá no canal Brasil Play na sequência a gente conversa com mais quatro diretores para falar dos seus curtas metragens então a gente vai para um rapidíssimo intervalo e já voltamos e já voltamos a gente vai a gente vai a gente vai a gente vai Obrigado. 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 Perfeito. Ok. Ok. Estou te ouvindo sim. Caiu, mas voltou. Ok. 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 Fini o mais... Obrigado. Obrigado. Oi. Continua? Oi, tá me ouvindo? 1, 2, 3, som, teste Ok, então Tranquilo Tranquilo De volta com o debate do Festival de Cinema de Gramado que nesse ano tem uma parceria com a TVE então a gente está recebendo aqui no estúdio de modo virtual, né? os diretores dos curtas-metragens que concorrem ao prêmio Assembleia Legislativa e está comigo aqui no estúdio o jornalista Daniel Fikes que é presidente da Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul e está mediando esse debate vamos seguir então para mais uma rodada Daniel, o que a gente tem aí? Nós temos quatro filmes do bloco 4 do quarto grupo de concorrentes da Mostra Gaúcha de curtas-metragens e a gente tem uma tela aqui com quatro diretores homens antes predominaram as figuras femininas agora predominam as masculinas que mostra também diversidade nesse sentido dessa mostra Fernando, a gente vai começar com o Boxincho, o filme que é um curta dirigido pelo Guilherme Suman que está aqui nessa ponta esquerda da minha tela e que vai contar um pouco para a gente como é que é esse projeto, Guilherme é um filme baseado na obra do Jaime Caetano Brown o famoso pajador e baseado particularmente no poema Boxincho que ele tem, Boxincho é uma expressão ligada ao ambiente de baile naquela confusão de pista de dança e o filme começa com uma roda de fogo de chão que tem três personagens um deles é o próprio Jaime Caetano Brown interpretado pelo Clemente Vizcaino e ele está junto com o Cirmar Antunes e com o Luiz Marenco e a partir daí ele conta a história e a gente é transportado para um outro tempo que é justamente o de um Boxincho conta para a gente, Guilherme, como é que é esse como é que tu chegaste nesse projeto e a tua aproximação dessa temática regionalista acho, tu não me ouviu acabou caindo aqui mas muito boa tarde é uma alegria estar aqui junto aos amigos também falando um pouco sobre os filmes da Mostra Gaúcha e a obra do Jaime é uma obra icônica no regional, no cancioneiro gaúcho e nunca havia ganho uma adaptação cinematográfica nós temos outros autores da nossa literatura que já passaram por algumas adaptações como Érico Veríssimo como Simões Lopes Net e o Pajador ainda não havia sido levado às telas então a gente conseguiu essa anuência da família Brown para poder adaptá-lo e nesse roteiro que costura o poema com ideias acrescentadas, mais originais da parte do lúdico, gauchesco, dos costumes mas que também atualiza ainda que preserve uma linguagem tipicamente regional alcança como a maneira de Guimarães Rosa alcança um compromisso com o universal e atualiza a obra desse cinema mais voltado para o regional, para esse sertão gaúcho para esse pampa gaúcho que é visitado na obra de Itabajara Ruas de Henrique de Freitas Lima e outros e que a gente consegue agora trazer para um outro tipo de compacto um curta-metragem que, enfim, ergue a obra do Pajador e o regional gaúcho com isso tem uma coisa muito interessante no filme que é que os diálogos mantêm essa linguagem mesmo essas expressões regionais imagino que tenha sido um desafio para conseguir fazer com que os atores interpretassem usando aquele linguajar e funciona bem, inclusive como é que foi isso, Guilherme? Você sabe que até, na verdade, um grande facilitador foi o conhecimento da grande maioria do elenco é um elenco grande, né? mas é um elenco muito competente e, principalmente, o próprio Cassiano Ranzolin que interpreta a versão mais jovem o Bruno Krieger, o Xingu o Alexandre Cardoso, o Cássio Nascimento o Marcelo Crochal eles já tinham domínio do poema já conheciam o texto, né? eles já declamavam isso em outras circunstâncias então tinham familiaridade com o vocabulário para dirigi-los nesse sentido não foi tão difícil o maior desafio foi trazer isso para uma compreensão contextual que passasse daí percebido por públicos exógenos ao Alchesco e acho que a gente teve um belo resultado com isso eu queria te pedir para falar um pouquinho também da construção visual do filme chama muita atenção que em grande parte dele a gente tem cenas que parecem ser iluminadas só com chama de fogo, de vela tu me ouves bem, Guilherme? sumiu a pergunta eu estou fazendo uma pergunta vamos ver se melhora sobre a questão visual do filme ele é, todo ele tem uma luz quente ficamos sem a pergunta aqui muito delicada ele está com um pouquinho de dificuldade de ouvir vamos, bom infelizmente eu queria muito ouvir o Guilherme falar sobre a construção visual do filme que é muito interessante de repente daqui a pouco ele consegue voltar enquanto isso... construção visual isso, isso muito bem tem cena que parece que tem imagens que são iluminadas só por chamas de fogo, de vela é isso mesmo? como é que foi isso? muito bem esse foi um trabalho bem interessante do Juliano Dutra como diretor de fotografia que é um profissional muito competente também mas com boas referências a cinema de gênero faroeste com algumas obras que já haviam justificado essa iluminação de vela mas com recursos de iluminação artificial então a gente trabalhou muito esse matiz do amarelo também foram algumas discussões que tivemos durante a produção para também dar uma textura do envelhecimento para justificar o flashback e também aquele ambiente gaúcho a exemplo de Good Less a exemplo de alguns faroestes mais clássicos que apostam nessa mesma textura, nessa mesma tonalidade me lembrou muito o Barry Lyndon do Kubrick não sei se tu viste, se vocês viram é um filme também que tem essa luz trabalhada eu te agradeço muito, Guilherme infelizmente vou ter que cortar e passar para o próximo a gente não tinha tido nenhum problema técnico ainda até o momento não foi o susto eu acho que ontem a gente teve um sustinho que foi alguém que caiu e retornou e isso é normal acho que quem está nos acompanhando também já se acostumou um pouco e a gente está vivendo diariamente também essas situações de reunião virtual isso acaba acontecendo acho que o pessoal nos compreendeu mas que bom que deu para retomar a pergunta e que a gente segue e se eventualmente o pessoal não nos ouvir der uma queda, avisa faz uma carinha de susto que a gente tenta resolver obrigado, Guilherme parabéns pelo trabalho, pelo filme nós vamos passar para o filme do Alexandre Derlan que está aqui do lado do Guilherme na minha tela o Derlan que é diretor de filmes conhecidos documentários de longa metragem como o Papão de 54 mais uma canção com o Ebeto Alves e agora assina o curta Um Pedal que é um documentário sobre um personagem muito interessante o Nicolas me sumiu o sobrenome Nicolas Bergan o ciborgue o filme narra enfim, a gente tem depoimento do Nicolas desde a infância dele ele conta a infância e depois a gente acompanha algumas aventuras do Nicolas andando pelo Peru pelo Uruguai havia caído a conexão mas voltou foi só falar de problema técnico mas agora está todo mundo aqui eu queria te perguntar Derlan, como é que chegaste nesse personagem e como é que foi construir um documentário agora porque os teus outros documentários mais conhecidos inclusive de longa metragem são personagens bastante conhecidos histórias bastante conhecidas agora a gente está tendo um personagem que não é tão conhecido mas que tem uma história riquíssima quem for ver o filme vai conhecer conta para a gente da aproximação de vocês que resultou nesse filme não menos conhecido mas talvez tão interessante quanto os demais sem dúvida boa tarde aí para vocês Daniel, Fernanda boa tarde aos colegas o Guilherme, o Richard, o Matheus eu fico muito feliz de participar mais uma vez do Festival de Cinema de Gramado é o nosso grande festival e tão valioso e com esse formato inovador online em relação ao Nicolas o próprio Festival de Cinema acabou sendo quem nos aproximou nós dois somos fornecedores eu pela Proza Filmes e ele pela Tape Motion de materiais, de conteúdos, de produtos de programações visuais que integram o festival então em uma dessas edições estava sendo muito fria diga-se de passagem o Nicolas iria se deslocar a Gramado para nos ajudar lá com a conclusão com o encerramento com a parte de premiação do festival que sempre é muito muito intensa e que a gente acaba virando noite lá trabalhando e tal e em determinado momento o Nicolas disse para mim então eu vou e acho que vou de bicicleta como assim, cara? sabe o frio que está fazendo aí? você está maluco? você vai subir aquela montanha aquela serra de bicicleta o papo é esse e aí ele devolveu para mim assim mas cara eu sou um cara preparado para isso tudo bem então e ele realmente veio de bicicleta e quando ele chegou de bicicleta e a gente ajudou ele a subir que a gente fica lá no mezanino trabalhando assim numa salinha que acho que poucas pessoas conhecem a minha mulher a Monique que inclusive acho que está aparecendo o nome dela embaixo ali que bom que está aparecendo é um engano mas não deixa de ser uma homenagem para ela para a ideia dela esse filme ela falou cara, eu acho que o Nicolas dá um filme eu até fiz uma brincadeira na época que eu não posso falar agora aqui porque seria censurado mas o Nicolas sabe o que eu disse a gente deu muita risada a gente levou a sério essa história o grande barato dessa história é que a gente está muito feliz por ter concluído um filme a respeito dessa trajetória dele que acaba sendo uma trajetória muito rica muito bonita de inclusão de superação e ao mesmo tempo uma visão de mundo um mundo diferente de mundo que a gente não precisa de grana não precisa de um carro não precisa de uma hospedagem em um hotel ele precisa abrir a mente e desfrutar daqueles lugares daquelas reflexões e ao mesmo tempo eu acho que o filme funciona ele tem momentos engraçados ele tem momentos de contemplação foi muito rico para mim participar desse processo eu aprendi muito e aprendo muito com o Nicolas até hoje pena que ele teve um probleminha particular senão seria ele mesmo que estaria aqui participando desse debate eu acho que um passo nobre para ele mesmo participar ele tem uma prótese na perna por isso que chama atenção o fato dele ser tão ativo como ciclista como cicloturista a gente não tem mais tanto tempo mas eu queria te fazer uma pergunta não queria deixar de fazer essa pergunta que é sobre como porque assim a gente tem entrevista a gente tem entrevistas com ele com o Nicolas no filme entrevistas feitas por ti pela Monique produtora do filme e a gente tem olha eu não consegui ouvir a pergunta mas eu vou concluir então dizendo que realmente ele apenas utiliza uma perna para pedalar e isso dá nome ao filme e talvez a gente acabe vendo essa questão da necessidade especial dessa superação dele como um mote mas acho que o filme não é só isso acho que o filme tem também outros ingredientes interessantes valiosos e que fazem parte dessa forma como o Nicolas sempre encarou essa questão e acho que isso serve de mobilização de motivação de combustível para que todos nós para que a gente consiga perceber o que realmente vale dessa vida acho que isso é muito bacana é muito importante dentro desse filme desse documentário muito obrigado Alexandre Derlan diretor de Um Pedal segundo filme desse bloco a gente vai passar para outro filme que é o Desencanto dirigido pelo Richard Tavares que está aqui na tela do meu lado o Richard Tavares também já tem uma trajetória bem conhecida no cinema gaúcho ele foi diretor de arte do Castanha do Rifle outro longa-metragem ele foi além de diretor de arte foi roteirista e se não estou equivocado o criador do argumento do filme agora se lança a direção com um filme chamado Desencanto que fala de dois personagens que tem histórias cruzadas são dois jovens e as histórias deles se cruzam e eles estão em um momento de desencanto é um filme ficcional é um drama de 10, 11 minutos fala um pouquinho para a gente da tua trajetória de como é que chegou nesse filme se lançando como não sei se tu já tinhas dirigido antes ou se é o primeiro filme que tu diriges Boa tarde para vocês que estão aí no estúdio espectadores que estão aí em casa os colegas que estão aqui comigo que também estão nas suas casas a gente já está acostumado a ver as pessoas assim nos quadradinhos mas sendo exibido agora pela televisão acho que é uma novidade então não eu já dirigi alguns curtas eu já estive no Festival de Gramado na Mostra Gaúcha algumas vezes acho que a primeira vez em 2010 ou 11 com um cortometragem chamado Gaveta que foi feito com que o Castanha era ator e foi aí que deu um pouco de origem a nossa nossa proximidade assim até de ser o personagem do longa primeiro longa da Tóquia dirigido pelo Davi e enfim voltei algumas vezes mas o Desencanto é um filme que eu filmei junto com alguns amigos colegas lá em 2015 para 16 na verdade que foi uma ideia que surgiu quase que de um dia para o outro e a gente resolveu filmar também de um dia para o outro por conta de uma situação de angústia mesmo assim e em relação a separações a distância entre amigos da época ali também e acabou com essa velocidade para fazer o filme fez com que eu enfim armazenasse guardasse talvez tivesse muito de mim ou muitas das pessoas que fizeram o filme junto comigo na época e a gente resolveu não lançar o filme por um bom tempo até de algum modo esse sentimento voltar à tona talvez por conta da pandemia ou não sei e eu acabar me juntando de novo com mais alguns amigos para montar e finalizar o filme então eu acho que vem muito daí vem dessa dessa sensação assim e enfim é um filme que não seria realizado se não fosse mesmo entre amigos né e eu dou muito valor ao trabalho em equipe ao processo a função mesmo assim trabalhadores e trabalhadoras eu acho que o cinema é mais uma forma que a gente tem de se expressar como tantas outras mas que como tão poucas formas ela permite com que a gente possa falar muito sobre o que a gente sente em um determinado momento né e acho que o desencanto traz isso traz um recorte de uma época de uma sensação que foi ali mais ou menos próxima do mais ou menos próxima do do golpe que teve no Brasil e aí eu acho que nesse momento de pandemia essa mesma sentimento de angústia voltou e eu traduzi nessa forma assim através dos personagens meio perdidos e desencontrados tu respondeu a pergunta que eu ia fazer agora Richard primeiro claro eu não lembrava não lembrei do gaveta quando fiz a pergunta mas realmente faz tempo faz tempo faz tempo mas essa sensação de desencanto eu ia te perguntar por que fazer um filme sobre o desencanto nesse momento o que que isso refletiria acho que tu respondeu parte disso agora podia ir adiante por que fazer é quase um filme de geração são dois personagens jovens que estão numa fase de não de passagem mas de amadurecimento e eles sofrem de desencanto ambos por que isso? eu acho que tem um pouco a ver com o momento do filme agora eu acho que tem muito a ver com essa distância eu acho que a pandemia ela fez uma coisa curiosa que ela aproximou muito quem está longe mas ela afastou quem está mais perto então a gente conseguiu dar algumas formas encontrar algumas formas de se encontrar de fazer como a gente está fazendo aqui agora mas por outro lado pessoas alguns familiares que a gente tinha mais proximidade e já faz muito tempo que a gente não não consegue ver então eu acho que esse distanciamento primeiro o social que era de fato uma medida de saúde acabo fazendo que eu e meus amigos que fizeram o filme nos sentíssemos também distantes de outros desejos e isso acho que proporciona também alguma angústia em relação a isso e o filme tem isso que são dois amigos que eles não se falam o filme inteiro e eu tento trazer uma conexão entre os dois através de um sonho eles sonham com a mesma imagem ali no final do filme mas eles não necessariamente estão no mesmo lugar ou eles não necessariamente estão se comunicando de uma forma mais presente mesmo direta é interessante a gente perceber como a pandemia e o contexto de uma maneira geral aparece nos filmes mesmo que às vezes de um jeito mais marginal ou não sendo o tema central a gente viu isso ontem também e como algum outro sentimento também remete ao que a gente está vivendo agora alguma outra situação outro contexto faz a gente pensar sobre o que a gente está vivendo agora Richard muito obrigado pelo teu depoimento parabéns pelo filme e nós vamos falar agora com o Matheus Reins que é o diretor do Lacrimosa que é o quarto filme do quarto programa ou seja o último filme dos 19 selecionados pela mostra gaúcha de curtas metragens é uma animação né Matheus que é tem colagens tem cenas de live action e é a história das memórias de uma criança que visita a casa da avó ou dos avós e a partir daí a partir dessa visita às memórias aliás outro tema bastante recorrente ontem a gente falou bastante disso começam a aparecer algumas fissuras familiares é também um filme como outras animações que a gente já falou aqui que mistura algumas técnicas que mistura linguagens para chegar a esse resultado que a gente está vendo como é que foi o processo Matheus apresenta o filme para a gente por favor Olá boa tarde a todos boa tarde colegas e espectadores na verdade o Lacrimosa ele é uma retomada minha ao cinema porque eu passei um tempo afastado porque eu e minha família resolvemos abrir um café aqui na na Cidade Baixa em Porto Alegre então eu fiquei um tempo sem poder trabalhar com o cinema né porque ocupava muito tempo e então a maneira que encontrei de tentar conciliar café e cinema foi com a animação que eu praticamente fazia sozinho então não dependia de outras pessoas e eu comecei fazendo animações para o café para divulgar e tal daí passei para os videoclipes fiz alguns videoclipes para algumas bandas aqui de Porto Alegre e Lacrimosa foi meio que uma foi minha retomada então para o cinema para o curta que eu fiz após meus trabalhos de videoclipes é um filme é um filme de quase um filme de um homem só um técnico só né tu assinas grande parte dos créditos foi um processo criado na pandemia no isolamento ou não? não poderia ter sido poderia ter feito agora mas eu já estava em isolamento ano passado praticamente fazendo esse vídeo porque eu fiz totalmente sozinho na verdade eu tive a ajuda da minha irmã ela foi quem dublou o filme a voz dela e meu companheiro oi? a gente ouve a voz dela né ela que narra o filme sim ela que narra o filme ela antes de eu eu cursei cinema sou formado em cinema e antes mesmo de ingressar no cinema eu já fazia vídeos caseiros com ela ela sempre foi a minha ajudante então eu achei legal de trazer ela para dublar essa história tem uma figura que me chamou muita atenção no filme que é Pony o rato que ele é atropelado e fala mais um pouquinho porque que a personagem principal tem um rato é um rato de estimação não sei se vai chamar de estimação mas é um o animal dela é o rato e ele é por que que é essa figura do rato? eu não sei na verdade porque todo roteiro veio muito na hora da produção do filme eu não eu não tinha um roteiro escrito certinho antes não tinha na verdade uma pré-produção nem nada nem storyboard animatique eu meio que criei história enquanto produzia todo todo o filme já a animação então esse elemento do rato ele já é segunda vez até que aparece numa das minhas obras e eu acho que eu sempre gostei desse animal eu tive um hamster não tive um rato mas eu acho que que eu não sei acho que ele representa meio que a sujeira da humanidade eu acho que isso é perceptível no filme acho que foi por isso que eu perguntei foi mais ou menos o que eu percebi e a maneira que a narradora coloca pône o rato acho que dessa maneira enfática não é hamster que a gente está falando é um rato é, não é hamster bom, Matheus eu te agradeço muito a presença parabéns pelo trabalho quero agradecer a todos que estão aqui com a gente agora não é todos e todas são todos mesmo são quatro realizadores a gente está com o Guilherme o Alexandre o Richard e o Matheus e assim a gente encerra lembrando que todos os curtas podem ser conferidos na plataforma de streaming do canal Brasil então no canal Brasil Play ouve eles comentando e a gente já fica com vontade então pode conferir lá amanhã a gente vai estar falando dos longas metragens gaúchos agradeço muito a participação do Daniel Faix que nos acompanhou aqui representando a Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul amanhã a gente vai ter aqui no estúdio a Mônica Canis para falar dos longas vocês se revezaram agradeço muito a tua gentileza de subir aqui o morro para estar com a gente Daniel e nos trazer tanto conhecimento sobre o cinema e essa mostra tão tradicional e também a todos os realizadores aí dos curtas que nos acompanharam nesses dois dias eu quero agradecer a Fernanda TVE Festival de Gramado e ao pessoal os realizadores para mim esse contato é muito legal é muito importante e a CIRS a Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul que eu presido ela faz parte da comissão de organização dessa mostra de curtas metrales junto com as outras entidades de cinema do Rio Grande do Sul todo mundo junto com a Assembleia Legislativa unido para fazer uma mostra forte que acho que para o cinema gaúcho é muito interessante muito importante ter essa vitrine e diferente nesse ano virtual com acesso de filmes virtuais acesso virtual aos filmes mas acho interessante isso se a gente não pode estar junto presencialmente a gente pode ver os filmes mais gente pode ver e aproveitem e vejam porque vale a pena tem coisas bem legais quem acompanhou ontem e hoje acho que deu para ter uma noção de que a mostra realmente está boa tem filmes legais e vai ser difícil a premiação não vai ser fácil que dureza e a gente agradece quem acompanhou reforça que amanhã estamos novamente aqui o Daniel não a gente já agradeceu a participação dele mas a Mônica Cândis vai estar aqui mediando o debate dos longas metragens são cinco longas que vão estar aqui nos dois dias sendo comentados e debatidos com a Mônica aqui presente e os diretores nesse formato aqui multiplataforma como o Daniel lembrava bem a gente agradece muito essa parceria com o Festival de Cinema de Gramado e também a você Daniel e aos diretores que estiveram presente amanhã a gente volta a partir das cinco da tarde até lá E aí Legenda Adriana Zanotto